Olá família Visconde, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos fazer uma brincadeira muito bacana. É a música da galinha da Brizirosa. Olha as galinhas que a tia Cláudia trouxe hoje, né? Olha aqui, como é que faz a galinha? Coc, coc, coc. Vamos repetir comigo? Coc, coc, coc. E como é que a galinha anda? Ela anda mexendo o pescocinho assim para frente e para trás, não é mesmo? Essa galinha vai andar devagar e depois ela vai andar rapidinha. Vamos lá? Estão prontos? Todo mundo virou uma galinha. Eu sou a galinha e vou andando devagar. Coc, 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 coc. De novo. Coc, 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 coc. Eu sou a galinha e vou andando devagar. Coc, coc, coc. Coc, coc, coc. Coc, 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 coc. Mais de repente vou andando rapidinho. Hum, como é que faz a galinha? Vamos de novo. Eu sou a galinha e vou andando devagar. Eu sou a galinha e vou andando devagar. Coc, 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 coc. Coc, 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 coc. Mais de repente vou andando rapidinho. Mas de repente vão andando rapidinho Mas de repente vão andando rapidinho Muito bem! Vocês conseguiram imitar a galinha mexendo o pescoço? A tia Cláudia tem uma dificuldade para ficar mexendo esse pescoço para frente e para trás. Olha o meu pescoço. Muito bem! Espero que vocês tenham gostado e podem repetir quantas vezes quiserem a brincadeira. Um beijo grande para vocês. Tchau!